Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês, gente? Vocês já viram o meu vídeo que eu falo do ano de 2005, né? Como era o mundo de 2005, como é que é hoje em dia, quais são as diferenças, você não viu? Clique aqui, ó, tá bom pra você ver? Nessa bolinha aqui, certo? Clique aqui, você vai ver esse vídeo de 2005, um vídeo bastante legal. Eu sempre gosto de fazer algum vídeo falando de algum ano, em alguma especificidade. Especificidade, especificidade, alguma coisa específica desse ano, né? Também veja aqui, ó, clica aqui nessa bolinha pra você ver, eu falo de 1995, o ano da revolução da música brasileira. Meu Deus, todas as músicas mais conhecidas do Brasil foram lançadas nesse ano, em 1995. Se você não viu, veja clicando aqui, tá bom? E hoje nós estamos aqui para falar de um vídeo, nós não, só eu, você cala a boca e assiste, eu que falo, tá bom? Eu estou aqui hoje para falar de um vídeo muito legal, muito bacana, tá bom? Que é um ano que eu gostei bastante de viver esse ano, porque esse ano foi muito massa. E esse ano foi marcado pelas músicas pop, né? Porque o ano que tinha música pop tocando era esse ano, só lançamento massa, só coisa assim que marcou mesmo a nossa vida. Foi o ano de 2009, o ano da música pop. 2009 era marcado por muita gente ouvindo Jovem Pan, muita gente ouvindo músicas no seu MP3 e estavam sempre sendo lançadas músicas novas, né? O YouTube também estava chegando com mais força a ver, lançando uns clipes legais pra caramba, né? Aí a TV União foi morrendo, né? Porque ninguém mais assistia a TV União, o Paulizinho era a TV União, né? Meu Deus, acabou os clipes da TV União. Mas, sem dúvida, uma música que enjoou de tocar em 2009, que a gente ouvia toda hora, o ponto de a gente estava tocando essa música. Era aquela das Busqued Dolls. Outra música que enjoou de tocar era aquela música da Beyoncé, que a Beyoncé lançou toda a música da 2009, a Beyoncé. Beyoncé em 2009 também lançou aquela música que a gente ouvia bastante também. E sem dúvida, em 2009 também tocava a música mais bonita da Beyoncé, aquela música que a gente escuta aqui. Poxa vida, que música, hein? Que musicão, Beyoncé, Halo. Nesse ano também estava estourada, né? Porque aqui no Ceará, ninguém faz sucesso, a pessoa estoura, né? Então, uma pessoa estava estourada, né? Nesse ano também estava estourada a Miley Cyrus. Quando ela ainda era, né, Disney, aquela fazinha fofa dela, ainda não estava doida, ainda não. Miley Cyrus é a música que tocava dela direto. Outra música da Miley Cyrus, que também tocava muito, em 2009, que era muito massa, que a gente adorava ouvir. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Em 2009 também, a rainha do pop, né? Rainha do pop, que é a rainha do pop, né? A melhor cantora de música pop. Você sabe muito bem o que eu estou falando, né? Tinha duas músicas que tocava direto também, a gente ouvia assim na Jovem Pan, nos top, não sei o que, na MTV. Todo lugar que tocava música pop americana e internacional tocava as músicas da rainha Britney. Uma era aquela... E outra foi aquela que ela fez pra M, ou que ela falava da M. Mas tinha M na música, tinha o nome M que eu lembro. Outro sucesso! Coldplay. E essa música aí do The Black Eyed Peas, hein, cara? Caramba, que música pra tocar, velho. Puta que pariu, macho. Na verdade, The Black Eyed Peas, eu nunca sei quando essa banda existe e quando eles param. Eu não sei como é que funciona a logística deles. Uma hora eles existem, outra hora você vai ver lá, não tem mais nada da banda, né? The Black Eyed Peas? Se você ligasse a rádio na Jovem Pan, na hora de ouvir o Pânico, ou qualquer hora que você ligasse a Jovem Pan, o cara que mais tocava na Jovem Pan, que tocava, quem enjoava? Era esse cara aqui. E não tinha só essa música, tinha essa aqui também. E tinha essa aqui também, ó. E aí E aí E aí E se você ainda acha que em 2009 Não foi um ano importante para a música pop no mundo todo Olha quem foi que apareceu em 2009 Pela primeira vez Um sucesso que nunca mais sai da sua cabeça Outro sucesso da Lady Gaga também Que tocava com sua porra ali E em 2009, claro, a gente lembra Foi um ano muito triste também Porque se você ouvisse rádio, se você ouvisse qualquer coisa Estava sempre passando propaganda Show do Michael Jackson Michael veio para o Brasil Michael, Michael, Michael Infelizmente o show nunca aconteceu Porque o rei do pop, infelizmente, deixou a gente E é triste Oh meu Deus, Michael Jackson Mas sem dúvida Como eu falei As músicas que eu estou falando aqui Nem foram lançadas em 2009 todas Mas tocavam bastante E o maior sucesso do Michael Enjoou de tocar Que tocou assim Que era uma cor absurda Toda hora tocava a música do Michael Jackson Sem dúvida o hino dele Bom meus amigos, é isso Este foi o ano de 2009 Pretendo logo em breve Muito em breve Fazer também O reinado da música pop no Brasil Que tocava bastante De a gente ouvir as rujes Aqueles caras daquela música Sim, sim, sim Esse amor é tão pouco Não era um deles, hein As rujes, né Aquele que Tem muita, muita gente, né Cara, do pop aí Que eu vou fazer também Em breve, logo Muito em breve Não percam Logo, logo Já, já Tá bom Se você não quer perder esse vídeo Claro, se inscreve aqui no canal Tá bom Ative as notificações Pra você sempre saber Quando vai ter vídeo novo Muito fácil ativar a notificação É só você pegar o sininho E clicar que vai receber a notificação Segue a minha história No meu Facebook Tá pra receber aqui embaixo Da sua rodiga Da sua rodiga Você entendeu o que é Davos Rodrigues Humor, né Não importa o jeito que eu falo Se é Davos Rodrigues Humor Davos Rodrigues Humor Davos Rodrigues Humor Eu tenho erro Tá bom É isso aí Muito obrigado Bom você que assistiu mais esse vídeo E tchau